E aí galera, bom dia galerinha, bom dia, são 8h30 da manhã Tamo aqui na cidade de Paulo Afonso, na Bahia Tamo passando aqui por cima da represa aí do Rio São Francisco aí Essa vaquinha do GPS me enganou ali, botou errado Agora tô retornando lá pegar o caminho certo Mas tá bom, pelo menos passando aqui por cima desse É ponte né, uma ponte, aterro, um aterro feito uma ponte Pela represa, é bonita, bem florida, cheia de florzinha Olha os peixes ali, viu que é da turcunaré ali Desse tamanho, os moleque fica pegando os turcunaré aí Bonito hein, acho que era turcunaré aquilo ali Normalmente eles proíbem o pessoal de pescar nessas pontes né Essa aí é o Rio São Francisco E pega rapaz, olha o outro ali puxando um baita de um peixão ali, não sei que peixe que é Ontem de noite o Paulo queria entrar aqui no caminho pra assistir os vídeos que eu gravei Daí eu não quis deixar Aí depois ele Eu falei Não, vou deixar, senão o pessoal vai ficar chateado Deixar o Paulo lá fora Daí Aí ele entrou um pouquinho ali e assistiu o vídeo Ele tava dando risada ali porque A galera fica zoando, zoando né Eu falei, não vou deixar, senão o pessoal fica falando Ó o cara grava os vídeos e deixa o pau de fora aí O Paulo ficou ó Daí eu botei o pau pra dentro ali e ele tá assistindo os vídeos Os caras vêm lavar carro ali no Rio Peixe Olha ali, os caras tão com peneiro ali pegando peixe Cheio Bonito, 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 bonito Chico, 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 chico Nossa, pra que eu fazer uma lombada desse tamanho? Ah, ali Alô galera, vou deixar registrado aí Paulo Afonso, Bahia Dia 21 de abril de 2015 Às 8h35 da manhã Fica um salve aí pra galera aí Galera Eu volto a repetir como já falei em centenas de vídeos Não tem como eu lembrar quem mora em determinado lugar O pessoal manda mensagem em box Pessoal do YouTube Ô Jô, quando você passar aqui em Formiga Me chama aí que eu vou Não tem como lembrar, gente É muita gente Ô Jô, quando você passar aqui em Feira de Santana Me chama que eu vou ir te conhecer Eu não tenho como lembrar, gente É impossível lembrar de todo mundo É muita gente Tem que ir me acompanhando E me chamar em box Ó, tô aqui no posto e tal Vai passar aqui e ficar em cima insistindo, insistindo Pra que eu possa Porque não tem como lá Ó Jô, quando você passar aqui em Igrejinha, Rio Grande do Sul Me avisa aí Pô, daqui a dois meses eu passo lá Como que eu vou lembrar que a pessoa tá lá Eu não consigo lembrar quem mora em tal determinada cidade Tem muita gente São praticamente 15 mil no YouTube Mais 16, 17 mil na comunidade do Facebook Não tem como lembrar, galera Infelizmente não dá Também o trabalho Eu fico dirigindo o dia inteiro Eu não consigo ficar conversando Em box toda hora Mandando mensagem Não dá É impossível As mensagens vão ficando Vão se perdendo São centenas de mensagens por dia Às vezes vão se perdendo Pode mandar mensagem Não tem problema não A hora que der eu vou respondendo Agora É difícil Difícil Não dá pra interagir Eu vou fazendo os vídeos Às vezes eu não respondo Mas depois eu respondo nos vídeos Então Fica complicado Não tem como Mandar uma basta aí pro Cícero Silva Pessoal lá da Da transportadora Daniel Joinville Pessoal todo de Joinville Menino de rua aí Que tá sempre assistindo os vídeos no YouTube aí Um abraço Então Meu amigo lá O O Madruga lá Que eu conheci ele ontem lá Tiaguinho Madruga Um abraço também Tiaguinho E galera Não tem como Lembrar Quando eu vou passar em determinada cidade E outra coisa Às vezes eu tô passando na cidade O pessoal Pô você passou aqui Nem me chamou Pô galera Não tem como Como é que eu vou ficar parado ali O dia todo Esperando a pessoa entrar online Pra dizer Oh eu tô aqui Não tem Eu só passo Eu vou postando todo dia Na minha comunidade No Facebook Fazendo check-in nos lugares Ó tal E vou dizendo Pra onde que eu vou Então o cara Tem que me abordar Bem antes das cidades Ó Eu vou tá aqui E tal Aí fica fácil De a gente se encontrar Fora isso Não tem como não galera É praticamente impossível E Vão se comunicando Vão se falando E É difícil Não dá De lembrar Por exemplo Eu vou passar lá em O Federico Vespa Lá em Rio Grande do Sul Cara Olha quando você passar aqui São Miguel do Oeste Da Santa Catarina Quando você passar aqui Me lembra de mim Não tem como Quando eu vou passar aqui em Campos Novos Curitibano Caçador A Piuna Não tem como eu lembrar Quem que mora lá E não tem como eu ficar parado Esperando a pessoa entrar online E tal Pra dizer que eu tô lá Eu só passo Às vezes eu paro Em determinada cidade Tomar um cafezinho Igual a coisa E faço uma ondinha ali Mas não tem como Procurar no meio De 30, 40 mil pessoas Quem mora naquela cidade ali Pra chamar Mas tá bom galera Vamos fazer o que dá E vamos empurrando com a barriga E de repente Um dia eu vou dizer que tô Ficando arrogante Que eu perdi a humildade Mas não é não galera É que eu tenho que trabalhar Dirigir E Eu não consigo Ficar interagindo Individualmente com cada um Na medida possível Eu vou conversando Mas quando não dá Não dá Lamento Infelizmente Não dá Tem que trabalhar Às vezes não tem Internet funcionando E assim vai indo Mas fica aí Um registro Um abraço Eu não tenho Pessoal que quer se encontrar Vai me procurando Na minha comunidade No Facebook ali Que é de bordo De um caminhoneiro Vai procurando aí E vai vendo A cidade que eu vou passar Eu sempre tô postando Onde eu tô chegando Onde eu tô passando Aí fica mais fácil Caso contrário Não tem como Saber Quem mora Em determinadas cidades É difícil O pessoal que se encontra Ele fica marcando Cerrado O tempo todo E Daí dá de Agilizar em conta Mas fora isso Difícil Um abraço galera Boa terça-feira Boa terça-feira pra todo mundo Tava estranhando Que tinha muita lombada Acabei me perdendo Ali na entrada Tava distraído Tirando as fotos Acabei entrando na errada Errada Mas tá bom Não dá nada não Conhecer mais um pedacinho Valeu galera Um abraço Curte o vídeo aí Se inscreve no canal Dá um gostei Comente Isso aí motiva a gente Pra fazer os vídeos Beleza galera Um abraço Pessoal do Youtube Comente Comente